Fala aí manos, bem-vindo a mais um vídeo. Desculpe se a minha voz estiver meio... Eu não... Tô muito mal. Mas eu pensei em gravar esse vídeo, tá bom? Lançou aí um novo filme dos Vingadores. Lembrando, meu canal não é sobre tutoriais. Eu não vou fazer tutoriais aqui. Só que... Sei lá, me deu vontade de fazer. Não vou mentir pra ganhar visualização mesmo. Porque todo mundo tá fazendo isso. Tá colocando parte do filme aí no YouTube. Então por que não, né? Então eu vou ensinar aí pra vocês hoje como olhar esse filme. Vocês vão vir aqui na Google Play procurar Visor, o Visor. Tem esse primeiro aqui, mas esse primeiro aqui eu não testei. Então eu acho que... Eu tô testando esse aqui. Visor, Filmes e tudo mais. Tá ligado? Vamos abrir aqui o aplicativo. Abrir o aplicativozinho. Eu vou fazer meu login e já volto. Fiz aí o meu login aí. E o meu nome aqui dentro do aplicativo e tudo mais. Vai ter vários bagulho aqui pra tu olhar. E a qualidade é muito boa. A gente vai olhar tipo aqui, vai ter Blacklist. Qualidade é maravilhosa. Claro que a gente não tá aqui sobre The Blacklist, né? A gente vai... Gente, vocês vão vir aqui no Visor e vão procurar Vingadores. Eu já vi em Vingadores e vão procurar aí no Visor. Vai ter vários os filmes aqui. O último vai ter Ultimato. Vocês vão clicar aqui no... Um negocinho aqui em cima. Vai aparecer escolha um idioma. No caso, a gente é brasileira. A gente vai pegar o dublado. Ou se tu sabe inglês. E daí tem duas formas. Que tem o Visor Player e o Open Loud. Eu não vou dizer pra vocês ir no Open Loud. Porque daí vocês vão vir pra uma página do Google. Que daí vai ser muito mais lento. Vão no Visor Player ou baixar ficheiro. Eu, na minha opinião, não vou baixar ficheiro. Vai pra cada um aí. Eu vou no Visor Player. Que é o próprio aplicativo. Aí vai vir um anúncio. Porque tem que ser monetizado. Vocês vão entrar no aplicativo. Vai aparecer. Vocês não clicam aqui em cima. Vocês clicam do lado, mais ou menos. Só pra iniciar. E vai aparecer. Eu vou aqui. Eu, com certeza, vou ser desmonetizado desse vídeo. Eu tenho certeza que eu vou ser desmonetizado. Nossa, cara. Vai aparecer. Ó, o áudio dublado. E aqui tem as partes, ó. São duas horas e poucas de filme. Eu acredito que eles cortaram algumas partes. Mas dá pra ver de boas. Eu vou colocar aqui no meio o filme. Eu não vou passar nenhum trecho. Aqui, ó. Só um pedacinho. Ó. Tá ligado? A qualidade não é uma das melhores. Eu acredito que seja 480. Mas dá pra olhar, mano. Dá pra olhar. É grátis. Então, fazer o quê? Então, esse foi o aplicativo. E não tem só Vingadores. Tem aqui TV. Tu pode pegar também. Negócio de... Pra tu olhar canal de TV e tudo mais. Tem muita coisa aí. Tá ligado? Tem muita coisa mesmo. Incrível. Incrível. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.